Olha, tô tipo o CJ maluco. E aí squad, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Pra vocês que não me conhecem, prazer. Eu me chamo Mate Eu me chamo Rekmakt Rekmagno No vídeo de hoje, eu tava aqui conversando com o Russo E eu tive a brilhante ideia de repetir um vídeo que a gente fez em 2013, se eu não me engano Que é esse vídeo aqui, ó Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Pra finalizar, se não for, não fui. Eu já vou aqui fazendo o Delivlog, né? Ah, tô nem aí. Tá gravando? O bagulho é esse, já vou do Delivlogzinho, eu sei que vai dar errado mesmo. Tamo aí, seja o que Deus quiser.